E a primeira música que eu produzi, que começou a andar, inclusive, você foi no clipe, irmão. Foi, né? Automaticamente. Quando é no escuro. Mas essa música não é do Manoba? É do Leleto. Ó que fita louca. Mas eles cantam junto, não canta? Canta, caralho. Cantam junto. Aí o Leleto mandou, mano, fiz uma música. Mandou, automaticamente. Só que era automaticamente com outro beat e outras ideias. Eu falei, viado, manda o projeto aí que eu vou mexer. Aí eu mexi e coloquei... Você falou assim, a letra é boa, mas a produção não tá tão legal. É, eu não sentia. Eu falei, vou mexer nessa porra aí, mano. E eu tava muito fissurado no estúdio, tava pegando muitos esquemas, aí eu coloquei aquele grave. Que acompanha o beat, tá ligado? E aquele beat. Você que produziu essa música? Caralho, foi, foi. Foi eu que produzi, caralho. Você que produziu essa música, mano. Foi eu que produziu. Mano, nem cheiro, vocês não sabem. Não, eu nunca falei isso. Não, é, eu sabia que você produziu algum, mas essa não. Foi eu e o Leleto, né? Nesse dia o Leleto foi lá pra casa, eu fui mexendo, só que essas paradas aí quem fez foi eu. Aí ele tinha o beat já e eu coloquei o grave e o pontinho. E a voz do calzinho. Essa música estourou muito. Muito, muito, muito. Coloca aí automaticamente, MC Leleto, MC Maron, vai ver eu, W, com as minas, batendo minha cara na bunda numa mina assim. A gente andou a 25. Foi, mano, foi no centro. Nós fomos o dia todo no centro. Nossa, mano, o dia inteiro andando e todo mundo olhando assim, né? Eu tô com uma blusa amarela, uma roupa da Kings, que a galera da Kings... Saudade de quando podia ir na rua, né? É, saudade de tudo isso, viado. Nossa, muito da hora saber dessas fitas, mano. Produzi esse bagulho, tá ligado? Na hora que eu produzi, o Maromba tava em São Paulo e falou que queria ir lá no estúdio também. Foi lá no estúdio. Aí ele falou, ah, mostra uns trampos aí, mostra essa música. Ele falou, eu tenho que estar nessa música. Eu falei, mano, essa música é do Leleto. Só que o Leleto não era ninguém. Ninguém era ninguém. Aí eu falei, pô, Leleto, vai ser bom somar com o Maromba, né, viado? Aí somaram, né, juntaram lá, ele fez uma parte da letra. Ele fez aquela parte, é... 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 A parte era que é... É o bondido, o Teitei. Ele falou, ei, sou o Maromba, cheguei. Ela não precisa... Eu falei, não, mano, Maromba não, porque vai ficar estranho. Não tem nada a ver, Maromba. Vão achar que... Por mais que já acham que a música é só dele hoje, Se ele canta essa parte, eu vou falar, mano, o Leleto vai pra puta que pariu. Vamos falar, é o bondido, o Teitei. Que aí você não fala seu vulgo. Porque ou fala o seu e o dele, ou não fala nenhum. Tá, senão fica chamando a música pra um só, né? É, fica puxado. E puxou. Puxou. A gente passou por dois episódios parecidos assim. Automaticamente e estremece quando ela desce. Todo mundo achava que era só dos cretinos a música. Aí o que aconteceu? Gravou, pá, a gente lançou no set do Jones. Quando lançou a música, começou a andar, começou a tocar. A gente falou, mano, vamos gastar um clipe. Aí tinha um empresário lá junto, né? Que já podia investir. Falou, vamos gastar com... Vamos meter um clipe. Vocês contrataram com o Godzilla? Contratamos com o Godzilla. E eu não sei o que o Mítico tá falando. Porque eu não tinha contato com o Mítico. A gente nem se falava nessa época. Nem se falava. Até hoje eu não sei como que chegou a embossar. Acho que foi os cretinos, mano. Tinha a página legal. Sei lá, mano. Mano, eu falo isso. Mano, vários hits de funk. Às vezes eu tô lá no fundo. Às vezes eu tô no carro. Às vezes eu tô dando uma cabeçada no cu do Amina. Sempre tava. Mano, clipes de funk de 2016 a 18. Pode ter certeza que eu tava lá, viado. Esse eu acho que foi em 2017. Foi? Eu tava. Foi muito novo. Não, 2016. Acho que é 2016. É verdade. Acho que é 2016. Eu tô em outro clipe seu também. Tá? Vamos chegar lá. Eu tô tentativa. Vai. Eu tô tentativas. Tchau. Tchau. Tchau.